E domingo aí de tensão na esquerda porque o Lula sofreu um acidente, olha, começaram aí as teorias da conspiração quanto ao acidente do Lula, eu vi aí gente de esquerda, principalmente tem uma esquerda aí que passou a fazer críticas ao governo Lula na semana passada e passou a se aliar ao bolsonarismo nessas críticas, aí eles começaram a fazer teoria da conspiração, dizendo que olha, o Lula inventou um acidente pra não ter que encontrar com o Putin, porque o Lula está se aliando com os Estados Unidos, não sei o que, eu falei, meu Deus, que loucura, que loucura, pois bem, o Lula, ao que tudo indica, ele estava tomando banho e escorregou, ele toma banho, pelo que disse aí a imprensa, sentado e a cadeira onde ele estava é que escorregou, aí o Lula caiu e bateu a parte de trás da cabeça, como ele bateu a parte de trás da cabeça, tem um contra-golpe, porque você bate a parte de trás, o seu cérebro bate na parte da frente, e aí ele teve uma hemorragia interna, na parte da frente da cabeça, que é perigosíssimo, ainda mais pra alguém da idade do Lula, até pra uma criança, é perigoso, imagina pra alguém que já passou dos 70 anos de idade, então o Lula foi ao Hospital Ciro-Libanês de Brasília e fizeram lá no Lula a ressonância magnética, a tomografia e outros exames, segundo o médico do Lula, está tudo ok com ele, ele levou 5 pontos aqui na parte de trás da cabeça, porém, por ter feito aí uma lesão na cabeça com hemorragia interna, se diz aí que não pode viajar de avião, viagens longas de avião, pra quem não sabe, quando você viaja de avião, você fica num ambiente que está pressurizado, o avião, ele viaja numa altura muito alta, quando a viagem é longa, a altura é mais alta ainda, e aí o avião, ele fica pressurizado, por isso, por estar pressurizado, pessoas que sofrem acidentes na cabeça não podem viajar de avião logo depois do acidente, tem que esperar aí alguns dias. O problema é o seguinte, o Lula ontem à noite embarcaria do Brasil para a Rússia, onde ia participar da cúpula dos BRICS, que eu vou te falar, é a reunião mais importante desse século, pelo menos até o momento, nos 24 anos aí do século 21 ou 23, já começou em 2001 o século, é a reunião mais importante que teremos, só que não pense que o Lula não vai ter representante, Lula não apenas mandou o seu ministro das Relações Exteriores, como também chegou e foi noticiada na imprensa à Rússia com festa Dilma Rousseff. Dilma Rousseff chegou à Rússia, a presidenta do Banco dos BRICS também vai representar aí o Lula na reunião dos BRICS, essa reunião não vai ter apenas os 11 países, 10 países dos BRICS também estarão lá, outros países, serão 20 países no total, aí na reunião que vai ser entre dia 22, ou seja, amanhã, e 24 de outubro, o que vai se discutir aí é o processo de desdolarização do mundo. Eu vou te mostrar aqui, primeiro, o que falou o médico do Lula, o médico do Lula deu uma entrevista para a Globo, em que ele falou um pouquinho aí sobre a queda do Lula e a lesão que o Lula teve, até para as pessoas ficarem mais calmas. Mas depois eu vou te mostrar como os bolsonaristas estavam aí comemorando, torcendo para que o Lula morresse. Mas esse pessoal, eles não se contentam em matar 700 mil na pandemia e tudo mais, não. Tem que ficar desejando a morte do Lula, é gente bicho mesmo. O Lula foi pegando, o trauma foi grande na região hospital, até que ele teve, inclusive, um ferimento cortocontuso, teve que dar conta em tudo. Mas mais do que isso, o que mostra que a queda, que o trauma foi importante, foi que você teve esse chamado contra-volpe, teve pequena hemorragia cerebral na região têmpurofrontal do encéfalo. É um quadro que exames deverão ser repetidos durante a semana. Qualquer sangramento cerebral, de uma maneira teórica, ele pode aumentar nos dias consequentes. Nos dias subsequentes, ele pode aumentar. Então, a observação é importante. Agora, eu te indico que o presidente também pode ter atividades normais, porém, a equipe médica contraindicou um voo de longas horas. Tá aí o doutor Caril, que é o médico do Lula, diz aí que contraindicou um voo de longas horas. O Lula vai participar por videoconferência. O problema de participar por videoconferência é que o Lula não vai poder ter reuniões bilaterais. O importante de ir para a cúpula dos BRICS, no caso do Lula, é que ele poderia se reunir ali, a sós, com o presidente da Rússia, o presidente da China e com outros presidentes. A última vez que teve reunião dos BRICS, o Lula foi a grande estrela. Na cúpula do ano passado, a estrela foi o Lula. Inclusive, eu mostro aqui um vídeo que foi o Lula falando. E aqui estava o presidente da China, da África do Sul, os tradutores dele. Estava aqui o primeiro-ministro da Rússia. Todos eles ali, em volta do Lula, o presidente da Índia também, todos eles em volta do Lula. E o Lula explicando tudo o que faremos aí na geopolítica e como vai se desenvolver aí o mundo. Esse é o Lula aí, no centro das atenções. Então, é uma perda aí para o Brasil, o Lula não poder ir. O Sírio-Libanês colocou aí, divulgou um boletim médico do Lula ontem à noite, dizendo o seguinte. O presidente Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, Unidade Brasília, nesse domingo, após acidente doméstico com ferimento cortocontuso na região occipital. Após avaliação da equipe médica, foi orientado, occipital aqui atrás, evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Permanece sob acompanhamento de equipe médica aos cuidados do professor e doutor Roberto Calil Filho e doutora Ana Helena Germólio. Pois bem, o Lula não é o Bolsonaro para ficar fazendo internação fake em hospital, não. Coisa que o Bolsonaro adora fazer. Aliás, se fosse o Bolsonaro presidente, já teríamos fotos dele no hospital, assim, se vitimizando, o Lula caiu, cortou a cabeça, teve ponto, tudo mais. Você não viu uma foto do Lula no hospital, assim, quase morrendo e tal, com sonda no nariz. O Bolsonaro é o único que tinha uma sonda que era do lado de fora. Eu nunca vi uma dessas. A sonda do Bolsonaro era fora do nariz e tudo mais. Aí depois teve foto do Bolsonaro no hospital dizendo que operou o nariz, sendo que não tinha nem curativo no nariz. Olha, sempre um bramalhão que faz o bolsonarismo. Tem a Carla Zambelli, assim, no hospital, no dia que deveria prestar depoimento. O Marcos Uval, logo depois de pegar o celular dele, também, assim, morrendo no hospital, lá, falando que estava com palpitações. Pois bem, o Lula não fez esse dramalhão todo, infelizmente não vai para a cúpula dos BRICS, e aí começou aí uma certa esquerdalha a fazer aí teoria da conspiração, dizendo que, olha, o Lula está aí subordinado aos Estados Unidos, por isso que ele está boicotando a cúpula dos BRICS. Olha, quem colocou a Dilma como presidenta do Banco dos BRICS foi o Lula, tá? Não foi o Putin, não foi o Xi Jinping, não foi o presidente da Índia, não foi o Maduro, não foi ninguém, foi o Lula quem indicou a Dilma, e quem está liderando o processo de desolarização no mundo é a indicada do Lula, que é a Dilma. Aliás, a Dilma chegou na Rússia, consegui aqui um vídeo da TV russa, a Dilma chegou, foi tratada como chefe de Estado, tá? A Dilma foi tratada como se ela fosse a presidenta do Brasil, ser a eterna presidenta do Brasil. Vou te mostrar aqui, ó, os russos falando. Está sem tradução, mas é engraçado que dá para ver aí como eles tratam a Dilma aqui nos jornais russos, ó, vou te mostrar aqui. A Dilma, comendo docinho lá em Kazan, chegou lá para a cúpula dos BRICS, aí eles deram destaque aí que a Dilma chegou, e tudo mais, que vai acontecer agora a reunião mais importante, que é a reunião aí que vai selar o fim do imperialismo americano diante de muitos países. Está ainda na dúvida se vai o presidente da Venezuela ou não. Teve gente que falou, ah, o Lula está fugindo do Maduro. Olha, o Lula, o dia que o Lula precisar fugir de presidente de outro país, meu Deus do céu, acaba o mundo, né? Acaba o mundo. O Lula não fugiu do Bush, que era um maluco, não fugiu do Obama, que foi quem deu golpe depois de Estado no Brasil, não fugiu agora do Joe Biden, que é um genocida sanguinário, vai fugir do Maduro. Aham, tá bom. O Lula que consegue ser amigo do Biden, do Obama, do Putin, era amigo lá do presidente do Irã, que era o maior inimigo do Obama, amigo do presidente da Índia, da China, de todo mundo. O Lula consegue uma coisa que nenhum outro ser humano na face da Terra consegue. Aí os bolsonaristas começaram nas redes sociais a fazer esse tipo de coisa aqui, vou te mostrar, olha, estão deixando a gente sonhar, é pensar positivo. E começaram aí a falar, olha, nem para ir para o caldeirão do Tinhoso, essa praga serve. Fora outras coisas aqui que eu não vou ficar mostrando, mas que são os bolsonaristas aí dizendo, comemorando, dizendo que, olha, Lula deveria ter morrido, tomara que morra e tudo mais. É engraçado, né? Quando foi o Bolsonaro, aí eles ficavam, ai, olha, essa esquerda está fazendo piada com o Bolsonaro, eles são a escória da humanidade. Aí o Lula tem um acidente, aí eles começam a falar isso. Aí começam a fazer teoria da conspiração, começam a atacar o Lula, tudo mais. O que acontece é que o governo Lula está sob ataque, sob ataque do bolsonarismo, com parte de uma esquerda, entre aspas. É uma esquerda que foi a favor do não vai ter Copa, soltando fake news de que a Copa ia gerar prejuízo ao Brasil, sendo que gerou mais de 100 bilhões de lucro. É uma esquerda que foi a favor das jornadas de 2013. É uma esquerda que foi a favor do golpe de Estado de 2016. É uma esquerda que não era a favor de votar no Lula no primeiro turno contra o Bolsonaro. E hoje é uma esquerda que está aí, junto com o bolsonarismo, fazendo críticas ao Lula. Olha só, tudo começou com uma fake news do Globo, dizendo que o governo Lula ia cortar a multa do FGTS e seguro-desemprego num pacote aí de corte de gastos, porque o Haddad está anunciando aí um pacote para cortar aí 25 bilhões em gastos. Aí o Haddad deu uma declaração, dizendo que ele ia corrigir distorções no BPC, que é o benefício de prestação continuada. Qual é a distorção? O Bolsonaro, para tentar se reeleger, ele adicionou mais de um milhão de pessoas no Bolsa Família, mais de um milhão de pessoas no BPC, para começar a comprar votos. E aí o que acontece? Muita gente que não precisa passou a receber. O Haddad falou, a gente vai começar a fazer ali um pente fino a cada dois meses, que é o que era feito desde que existe o Bolsa Família e o BPC. Era feito um pente fino a cada dois meses, parou de ser feito no período pré-eleitoral de 2022. O Haddad falou, vamos voltar a fazer, e aí a gente vai tirar quem não está precisando aí do benefício. Pois bem, isso foi suficiente aí para boa parte da esquerda começar a demonizar o Haddad, falar que o Lula está fazendo um pacote antipobre, começar a falar um monte de boatos, mas um monte de boatos, inventando falas do Haddad, inventando falas do Lula, e aí o que aconteceu? A extrema-direita passou a apoiar essa parte da esquerda nessa luta contra o Haddad e o Lula. Aí chega aqui o economista líder do PSOL, dizendo que o governo Lula prepara um pacote antipobre, baseado em boato aí da Rede Globo. Aí chega aí, ó, youtuber famoso dizendo, olha, o governo está preparando um pacote antipobre. Lembrando, ele e ele foram aí a favor do não vai ter Copa, de um monte de coisa aí, das jornadas de 2013, por mais saúde, mais educação, não sei o quê, e agora estão atacando aí o Haddad. Aí agora já começaram a falar que o ataque não é só o Haddad, é o Lula também, porque o Haddad é o Lula e o Lula é o Haddad. Então se o Haddad está fazendo isso, é porque o Lula quer fazer isso. Então o ataque é o Lula. Lembre-se, na semana da eleição, em que o PT precisa eleger aí prefeito em Fortaleza, está aí para eleger em Natal, o Boulos precisa virar em São Paulo, a esquerda passa a atacar o Lula, que é o principal cabo eleitoral da esquerda no segundo turno da eleição. Que coisa! E aí a extrema-direita fazendo fake news de que vai ter corte no FGTS e parte da esquerda compartilhando a fake news, de que vai ter corte no BPC e do FGTS, de que não vai mais ter multa para quem for demitido, etc, etc, etc. Quer dizer, é coisa grave. Aí a coisa vai piorando. Por quê? Porque a extrema-direita começou a fazer o mesmo. Olha quem respondeu o Jones Manoel. Foi o Kim Paim. Falou, ó, companheiro Jones, não deixe de desmascarar a Haddad e sua política neoliberal por estar sendo atacado covardemente pela esquerda. A esquerda percebeu que você está aprendendo comigo que Lula é um cavalo de Troia a serviço dos bancos. Conto com você, Jones, não se venda. Kim Paim, o maior influenciador bolsonarista, amigo do Carlos Bolsonaro, é quem está aí ajudando a atacar o Lula e o Haddad, dizendo que o Lula se vendeu aos bancos e que o Lula se vendeu aos neoliberais. Essa é agora aí de parte da esquerda com a extrema-direita. A extrema-direita que colocou o Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central impondo a maior taxa de juros do mundo que essa esquerda aí não critica, sendo que são aí 830 bilhões que saem dos cofres públicos por ano indo pra taxa de juros. Sendo que o Haddad está aí tentando cortar 25 bilhões daqui e dali, sendo que um pontinho na taxa de juros, um pontinho, já dava aí um fôlego pro Haddad de 70 bilhões. Um ponto, cortando da taxa de juros, já eram 70 bilhões que o Haddad ia ter a mais aí. Se cortasse três pontinhos da taxa de juros, meu Deus do céu, o Brasil virava uma suíça. Mas não. Fica aí a briga desse pessoal. Aí até chegou gente aí convidando aí o pessoal da esquerda pra ir pra ela vencer feliz na direita. Venha para a direita. É aí os mesmos aí que apoiam o Bolsonaro que colocou o Campos Neto como o cavalo de troia no governo Lula. E só agora que vai entrar o Galípolo, só agora no final do ano, e talvez comece a baixar os juros pouco a pouco, não vai poder ser de uma vez só, pouco a pouco pra dar um fôlego aí pro governo, só agora. E aí tudo isso baseado em boatos. Lembrando, o Lula foi eleito numa frente ampla. O Lula não conseguia se eleger se ele não tivesse apoio de setores neoliberais como Simone Tebet, aqueles lá que eram o PSDB do passado, Aloysio Nunes, etc, etc. O Lula, o partido do Lula que é o PT tem apenas 12% da Câmara dos Deputados. 12%, quer dizer que 88% da Câmara dos Deputados, inclusive aí o PSOL que faz oposição em boa parte da pauta importante, não são do PT, não são do partido do Lula. O Lula consegue governar, mesmo assim conseguiu o menor desemprego da história, conseguiu o Brasil atingir a maior massa salarial da história, conseguiu aí fazer mudança na isenção do imposto de renda, e mesmo o Lula isentando aí o imposto de renda pra quase todo mundo aí, pra grande maioria da população, ainda chama o ministro do Lula de taxado, o Haddad de taxado, e quem fez isso? Essa mesma esquerda, junto com a extrema direita, ataques que foram feitos dois, três meses atrás. Aí eles pararam um pouquinho, e aí voltaram agora a uma semana do segundo turno da eleição a fazer os mesmos ataques ao Haddad, e aí já falando, se o ataque é o Haddad, é o Lula também, porque o Haddad só está lá graças ao Lula. Olha, eu vou te falar, eu tenho críticas ao Haddad, na minha opinião o Haddad é o pior comunicador que a esquerda já teve, o Haddad tem falas horríveis, no ano passado estava tudo tranquilo, o Haddad foi fazer uma fala sobre os impostos da Chen pra tentar agradar, dos sites da China, pra tentar agradar o mercado financeiro, aí uma proposta do Congresso caiu no colo do Lula, uma proposta impopular. Aí pronto, graças à fala do Haddad. O Haddad quando era prefeito de São Paulo ele fez o pior comunicação que um prefeito de São Paulo já teve na história. Nunca ninguém se comunicou tão mal quanto o Haddad. Ele adora uma fala impopular. Desde sempre ele adora uma fala impopular. Mas daí, a você culpar o Lula, começar a criticar o governo, baseado em boatos, olha, o Haddad deu entrevistas aí falando em corrigir distorções. Aí distorceram a entrevista do Haddad. Aí o Haddad falou que, olha, o problema é que a gente tem aí um tanto de gastos e a gente não arrecada o tanto. A gente tem que arrecadar mais ou gastar menos, um ou outro. Aí pronto, distorce a fala do Haddad. O Haddad que já fala mal, distorce a fala dele. E pronto. O Lula, mesmo sem ter maioria, tem gente que não entende que o Lula só foi eleito com uma frente ampla. Ele conseguiu todos esses feitos na economia. Haddad é o ministro da economia, lembre-se. Mas aí, pra alguns, nunca tá bom. Esse pessoal quer que o Lula peite o centrão. Igual a Dilma fez. A Dilma teve a péssima ideia, péssimo dia que a Dilma acordou e falou, vou escutar essa esquerdalha aí. E aí a Dilma resolveu peitar o centrão, levou o impeachment e ficamos sete anos com governos de direito. E aí nesses sete anos não tinha esse tipo de crítica quase. Aí tá de boa o governo de direito. Eles querem que o Lula faça o mesmo. O Lula tem que peitar o Arthur Lira, tem que peitar o mercado financeiro, tem que peitar sem ter maioria, sem ter maioria. Já já vão mandar o Lula também peitar todos os generais bolsonaristas, peitar todo mundo sem ter maioria nenhuma, levar um golpe na cara e aí a gente fica com governos de direita e de extrema direita. É o sonho dessa galera. É o sonho. E você vê que é o mesmo discurso do bolsonarismo. Até fizeram aqui um negócio pra falar, olha, quem será que fez esse tweet? Será que foi o Kim Paim ou será que foi o Jones Manuel da esquerda? Olha que o Jones Manuel tem vídeos muito bons no YouTube em que ele explicava coisas excelentes, mas na hora de fazer campanha você vê que parte da esquerda tá sempre contra, sempre contra. E se você pegar post atrás de 2013, 2014, 2015, 2016, távamos sempre do lado errado. Sempre. Incrível. Eu peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta e vamos pra cima. Falou.